Tô na fase 4 aqui e tá uma porra Isso aqui tá uma porra, eu tô vendo já Tá difícil pra cacete, tô perdendo vida, mano Eu não quero perder vida ali, eu vou jogar até passar sem perder vida Ooooooo Tá merda Caralho, velho Não, 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 não Não Tô vendo ela voando Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? Caralho, mano. Tadamu soku no que caralho. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Merda! E aí? 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 E aí?